No ginásio da Neva, o último jogo atrasado do Paranaense, o Cascavel saiu na frente do Pato com este gol de Jorginho, 1 a 0. No toque errado de Kel, ela sobrou para Jorginho, que tentou e depois Edmar, duas vezes, conseguiu fazer. Cascavel, 2 a 0 no Pato. Ainda no primeiro tempo, Gustavinho para Jorginho, que devolveu e Gustavinho soltou a bomba, 3 a 0 Serpente. No segundo tempo, o Pato, que estava usando a maioria do grupo sub-20, descontou neste gol de Tiaguinho, 3 a 1. E depois, Dudu Pereira avançou para fazer o segundo do Pato. Mas ficou nisso. Cascavel, 3, Pato Futsal, 2. O Cascavel volta ao segundo lugar na tabela e o Pato permanece na oitava posição da Série Ouro.